Quem é melhor, o Galaxy A23 5G ou o Galaxy A24? A primeira vantagem fica nas suas câmeras, o A23 5G possui 4 câmeras atrás, enquanto o A24 só possui 3 câmeras. Gravação de vídeo com o Galaxy A23 5G. Olha só pessoal, essas bolinhas aí, estão vendo? O que é isso? Isso aí pessoal, tá no muro. Vou trocar pessoal, nesse ângulo bem aqui, para o Galaxy A24 5G nesse exato momento. Pronto pessoal, esse é o Galaxy A24, olha só a qualidade do vídeo Full HD, 30 fps. Câmera de zoom 2x, zoom 1x, voltando para trás. Na parte da tela pessoal, o Galaxy A24, dá para perceber aqui que ele tem uma leve vantagem, a qualidade é melhor. E sua tela pessoal, é AMOLED, contra a tela IPS do Galaxy A23. Porém essa tela dele aqui pessoal, tem proteção Gorilla Glass 5, contra risco. Já o Galaxy A24 não tem. Carreguei os dois aparelhos até 100%, bora ver quem que vai ter a bateria melhor no final dos testes. A parte da memória é a seguinte, os dois tem 4GB de RAM mais 128GB. O A23 5G possui Snapdragon 695. E o Galaxy A24 possui o MediaTek Helio G90 e 9. Chega de conversa pessoal, bora ver a pontuação no AnTuTu, quem fez mais pontos? Tá aí pessoal, o Galaxy A23 fez mais pontos. E agora galera, bora ver quem que roda vídeos em 4K no YouTube. E olha só, nenhum dos aparelhos consegue rodar vídeo em 4K. O A24 vai até 2K, enquanto o A23 apresce a resolução Full HD. Olha só, esse vídeo em 4K aqui ó. Bora aproveitar e testar o som ó. E será que o Galaxy A34 suporta vídeos em 4K? Sim galera, olha só, já o Galaxy A34 suporta. Porém eu tava assistindo um vídeo meu em 4K galera, e ele apresentava uns pequenos lag durante o vídeo. Olha o som, a qualidade do som agora ó. Bora lá para o 3D Mark. Olha só, 6 FPS aqui contra 2. E olha só, o de baixo era o A24 e o de cima o A23. Bora ver como que ficou aqui a pontuação ó. E olha só pessoal, o dobro de pontos para o Galaxy A24. Olha o nome do aparelho aqui, A24, 1.107 pontos contra 573 do Galaxy A23. E chegou a hora pessoal, que todo mundo estava aguardando. Free Fire, quem será que vai ter o melhor desempenho? Aqui pessoal, nas skins ó, todos estão completos. Baixei tudo. Olha só, tudo completo para não ter diferença. E aqui nas configurações, os dois vão estar com gráfico max. E os dois pessoal, outra coisa. Os dois estão com brilho máximo. Bora lá então pessoal, fechar aqui o Free Fire para ver quem que vai abrir primeiro. Dar aquela limpada na memória. Pronto, Free Fire, 1, 2, 3. Memória limpada e agora que vença o melhor. Bora ver cox. Ó, sumiu junto o logo da Garena, rapaz. 90 FPS ali para o Galaxy A24. Meu amigo. A tela desse celular aqui está com 90 Hz. Pessoal, deixa eu ver uma coisa. Pera lá, deixa eu só ver quem que vai carregar primeiro. Olha, o A23 acabou ganhando. Por que que ali está chegando a 90 quadros e aqui não está? Será que a tela aqui de 90 está desativado ou ele não tem? Nem lembro disso, rapaz. Olha, está adaptável galera. Mesmo jeito aqui do Galaxy A24, olha só. E vocês viram que o Galaxy A24 chegou a 80 quadros ali, rapaz. O que foi isso? Estou espantado com esse A24. Já mostrei os gráficos, né pessoal? Então não precisa. E olha só pessoal, puxei um CS ranqueado aqui e se matei para o gás. Bora ver como que vai ficar aqui o FPS aqui. E olha só, o A23 5G aqui está com 60 quadros. Enquanto o A24 está com 63. Olha só, 57 quadros para o A23 ali está caindo bastante FPS. É pessoal, o A23, olha ele caiu FPS para 58. E o A24 pessoal, não caiu nenhuma vez até agora. Toda hora acima de 60 FPS. Bora começar então pessoal. Vou botar aqui aquela ranqueada. E olha só, o Galaxy A24 já entrou. E logo depois o Galaxy A23. Eles estão vendo a diferença no FPS. E olha só o avião, o A23 já estava lá no avião, já carregou. E o A24 ficou atrás, hein? Porém, no mais importante, o A24 ficou na frente, que é a taxa de quadros alta. E olha só, galera, eu levando o squad ali para o nada. Olha aqui no A23, olha. Olha os caras caindo aqui embaixo no meio do nada, meu amigo. Olha só o outro chegando aí. Bora fazer o comparativo aqui, meu parceiro. Bora. Chega então, olha para trás. Olha, eu vou mirar a mira aqui bem naquela árvore do meio. Na árvore do meio. Pronto, galera. A mesma posição. Repare o FPS, ó. Vou botar para correr agora, ó. 58, 59, 55 aqui para o A23. Deixa eu baixar a câmera aqui. Ativa a bola aqui também. Passa reto. 54 contra 58. Rapaz, o Galaxy A24 aí está com mais FPS. Mas a diferença é pouquinha, né, galera? Ele está tudo no ultra. É só baixar o gráfico aqui, meu amigo, que o A23 fica insano também. Mas em questão de potência, o A24 aqui está se mostrando mais potente, que é o Galaxy A23. Olha, o cara finalizando aqui, ó. É bom finalizar que a gente já vai telar o mesmo cara aqui para ver se vai ter alguma diferença. Olha só, agora vamos telar o mesmo amigo aqui, ó. E olha, já veio para ele mesmo, ó. Vou aumentar o brilho, fica melhor ou pior, galera? O que vocês acham? Totalmente escuro ou totalmente claro? E o escuro ficou melhor para ver a taxa de quadros, né, galera? Olha só. Vou deixar bem assim, ó, com pouca luz. E repara, pessoal, a internet, ó. O A23 está com problema de internet aí, galera. Olha só. Deixa eu escurecer. O A23 está com problema de internet, meu amigo. E eu estou, pessoal, conectado no mesmo Wi-Fi, rapaz. Por que o A23 está com problema de internet e o A24 não? Está estranho, hein? E é isso, pessoal. Agora vou fazer um teste no Farlight. Bora lá, pessoal. Agora, Farlight. Bora ver qual vai ter o melhor desempenho. E assim, pessoal, fica o gráfico dos aparelhos, ó. O A23 suporta até extremo, ó. O A24 ali não suporta, ó. Esta configuração não é compatível com o seu dispositivo atual. Agora eu consigo convidar amigos. Já subi de nível, né? Quem vai entrar no lobby na sala primeiro? Olha só. O Galaxy A23. E o A24 demorou que só para entrar, né? E a travadeira? O que que deu? O que que aconteceu aqui com o Galaxy? Ah, é porque está com o gráfico tudo no máximo, né, galera? Por isso que está travando tudo assim, rapaz. Pronto. Olha o tanto de avião na tela, meu amigo. 25 quadros para o Galaxy A23 contra 60, rapaz, para o A24. Olha só, pessoal. Os dois olhando para a mesma direção, ó. Olha a taxa de quadros aqui para o A23. 40 contra 61 para o A24, rapaz. Olha só os dois correndo na mesma direção. O dobro de desempenho para o Galaxy A24 com tudo no Ultra. Vou soltar o poder para cima aqui nos dois, ó. Qual que teve queda de quadros? Para o lado. É, rapaz. Mais uma vez o Galaxy A24 se mostrou bem melhor que o Galaxy A23 rodando o Farlight com tudo no Ultra. E agora, galera, vamos ver quem que se saiu melhor na bateria. Na minha direita, o Galaxy A24 restou 87%. E aqui na minha esquerda, o Galaxy A23 restou 81%. Aqui no uso da bateria, o tempo de tela ligado. 1h23 para o Galaxy A24 contra 1h29 para o Galaxy A23. Dois foram usados do mesmo jeito. Repara, 17 minutos, Free Fire 25, Farlight 10. Iguais, os mesmos aplicativos que eu usei em um, eu usei no outro. E foi isso, galera. Lembrando que tem um link da rifa na descrição do Galaxy A24. Apenas R$2 você concorre a essa máquina. Quanto mais número você comprar, mais chance tem de ganhar.